Olá, meu povo! Apareci. Ai, tô bonita. Falei assim, ah, quer saber? Vou me arrumar. Acordei hoje, menina. Fiz exatamente o que eu falo pra vocês fazerem sempre. Quando tiver meio morocochô, pega tua make, se arruma. Me arrumei hoje todinha, ó. Me maquiei sem gravar assim nada. Botei minhas musiquinhas, comecei a me arrumar, arrumei meu cabelo. É isso. Ai, ai, gente. E autoestima é um treino muito poderoso, né? Meu Deus do céu. Por isso que eu amo o meu trabalho. Poder passar isso pra vocês, fazer vocês se sentirem lindas e maravilhosas através da maquiagem. Ou enfim, porque olha, eu já acordei assim, jogando as traças de moletom. Falei assim, ah, hoje não. Vou botar até roupinha de sair. Valorizar a mulher que eu sou, que eu também mereço. Bom, e vamos conversar. Acho que já passei da fase de ignorar as polêmicas e fingir que nada tá acontecendo e voltar aqui com o assunto normal. Não que seja ruim, né? Acho que às vezes é muito importante a gente ignorar algumas coisas. Mas eu me sinto completamente aberta e à vontade com vocês de ser de verdade, ser transparente, de aparecer quando eu tô bem. e falar também quando eu não tô, enfim. Durante muito tempo eu já tentei disfarçar, mostrar que tá tudo bem por aqui e tal. Só que eu acho que a parte boa de passar por tantos altos e baixos durante tantos anos é que chega uma hora que a gente desapega, sabe? Tem uma hora que a gente passa dessa fase e fica completamente verdadeira e aberta com o público, né? No nosso caso, pelo menos. Bom, desde quando eu contei pra vocês e contei pra imprensa, pra todo mundo que ia voltar finalmente com o meu canal no YouTube, com o meu programa ao vivo, vou voltar com a apresentadora, caso alguém ainda não saiba. Estou nervosa e feliz ao mesmo tempo e preocupada e feliz, enfim. Mas aconteceu mais uma polêmica, infelizmente. E tem polêmicas que me doem muito porque quando eu não tenho a intenção, sabe? Quando eu faço a parada com tanto amor e fico tão feliz pra postar aquilo e aí quando eu libero, sabe? Eu fiz um ensaio inspirado em bailarinas que eu tava guardando, gente, a Sete Chaves com muito carinho. Expliquei o porquê dessa inspiração, do quanto eu acho foda o trabalho de uma bailarina, como elas conseguem misturar a garra, o foco, a persistência com algo também tão delicado. Eu amo tudo que envolve contraste porque eu me identifico muito com isso. Tem muito a ver comigo também. Empresária, louca, dedicada e, enfim, bobona ao mesmo tempo. Eu lido com muitos contrastes comigo mesma porque eu sou essa mulher cheia de contrastes e isso no balé é uma coisa muito foda. Enfim, então foi de todo o meu coração, foi de toda a minha admiração, foi realmente com amor que eu fiz, tanto que no carnaval do ano passado eu escolhi quatro looks pra usar e um deles foi inspirado numa bailarina, né, na Natalie Portman, que faz cisne negro justamente pela história do filme, pela tudo que exige, fala de garra, persistência, dedicação, eu acho lindo. Bom, aí o que aconteceu foi que as bailarinas ficaram muito magoadas comigo porque até elas chegarem a botar uma sapatilha à minha ponta é muito trabalho, isso não é brincadeira. Só que eu não sou uma bailarina, gente, eu só me inspirei, eu só quis realmente até enaltecer a arte de vocês que é tão foda e, assim, jamais seria a minha intenção magoar. E aí quando eu vejo toda essa vibe negativa, uma coisa ruim em algo que eu fiz com tanto amor, a gente me deixa muito pra baixo, sabe? Só que não estou dizendo que as bailarinas estão erradas, sabe? Talvez se eu tivesse feito inspirado em ginastas, talvez elas ficassem magoadas também, enfim. Então o que eu preciso fazer só é realmente mais uma vez pedir desculpa, não foi a minha intenção. Eu odeio magoar alguém, eu odeio errar em alguma coisa, mas quando a gente é livre e se permite ter ideias, fazer coisas, quanto mais a gente é assim, mais a gente está vulnerável pra fazer coisas que não agradam, coisas que não agradam, quer dizer. Então, assim, só peço desculpas mesmo, foi um equívoco da minha parte, entendo e não faço mais de novo. Eu sou uma mulher que eu não me importo nem um pouco em pedir desculpas quando eu erro. Essa é uma das minhas maiores qualidades, na verdade, então me desculpa. E eu não vou me prolongar no assunto, é só isso mesmo, mas eu também não ia chegar aqui sem me desculpar com quem eu magoei, mesmo que não tenha sido a minha intenção. Então, é isso. Só mais uma coisa, a minha admiração pelo balé, pela arte de vocês, vai continuar sempre. Acho foda. Só nunca mais me coloco como uma bailarina. até porque nem é meu lugar, enfim. Então, só pra dizer isso, que vocês me inspiram de verdade, inclusive na porta da minha casa agora, eu tinha pedido pra grafitar uma bailarina. E tá lá e vai ficar, e representa muito pra mim. Continuo tendo muito respeito pela arte de vocês, vocês são fodas. E é isso.